Que bom o goiço aí, maná. Oi, pessoal. Oi. Eu vim cantar uma música que eu fiz pro Thiago Ventura. Chama Thiago Ventura. Eu andava de motocicleta Eu gostava de ver pererenca Todo dia era solidão De manhã baixava a minha pressão Mas eu via que tinha verdura Vida não é dura, Thiago Ventura Vida não é dura, Thiago Ventura A vida não é dura, vai, Thiago Ventura Telefona, faz a pose de quebrada Thiago Ventura Agora beija a cueca dele Começou a tremelicar meu rosto, meu irmão. Aí eu falei, mano, já vou dar ali na direitona, blau. Você vai estragar minha dinâmica, cara? É pra você beijar com a cueca dele. Veja Aventura Thiago Ventura Na boca de bunda! Obrigado, pessoal!